Quando outras vierem me derrubar, firmar em ti e eu restarei, pois tudo é isso que eu refugio, ó Deus. E não importa onde estiver, no bar eu vou, te adorarei a ti, eu canto glória e aleluia. Aleluia! 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 Aleluia Sante-es, só para nós, aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Inimigo eu fui Mas teu amor lutou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Não tinha valor Mas tudo pagou por mim Tu tens sido tão, tão bom Pra mim Oh, impressionante Inferno e ousado Amor de Deus Oh, que deixa As noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar Nem merecendo Mesmo assim Se entregou Oh, impressionante Inferno e ousado Mas com a morte Deu As montanhas Derruba as muralhas Derruba as muralhas Estrói as montanhas Pra me encontrar Derruba as muralhas Oh, impressionante Oh, impressionante E aí E aí E aí E aí E aí